Fala pessoal, beleza? Eu tô com essa morelha Uma chuteira muito boa, muito boa mesmo Toda em couro E olha só como ela chegou aqui pra mim, ó Já toda desmontada, sabe? Toda danificada A chuteira tá bem gastadinha Mas a parte de baixo, porque a parte de cima do cabedal Você tá vendo que ela tá ótima A parte da sola, olha aqui, ó como tá Ó só a parte da sola A pessoa jogou muito, muito, mas jogou mesmo Você vê que tem até resíduo do gramado aqui, ó Preso na chuteira Olha só, tá vendo? Então a chuteira danificou bastante A pergunta é Tem um solado desse aqui, um solado original pra colocar nela? Não tem Eu não tenho um solado original, tá? Mas eu não descarto essa chuteira Eu posso colocar um solado nela Que não vai ser original, mas vai ser bem parecido Você não vai perder sua chuteira Só porque aconteceu isso aqui Toda a sola se desgastou Você vê que isso aqui tá bem corrido, digamos assim Porque o cliente jogou sem a sola mesmo Então, mesmo sem a sola O dono acabou jogando Você vê que, ó Acabou desgastando aqui a beiradinha do cabedal Então a gente vai colar isso aqui Colar esse cabedal aqui certinho Juntar tudo ele Botar na forma Juntar E depois vamos colocar uma sola nela Eu vou mostrar pra vocês logo a sola que eu vou colocar nela, tá? Galera, aqui está o modelo da sola que eu vou colocar nela Olha aí Eu vou colocar essa sola aqui, ó Tá? Mas é o seguinte Aqui, antes disso aqui Vai ter um processo ainda A ser feito Pra poder encaixar essa sola Tá? Eu vou, como eu falei pra vocês Eu vou colar aqui direitinho E depois eu vou medir a sola certinho Talvez Essa aqui Ela se adapte bem Mas Eu só vou saber se de fato Ela vai se encaixar perfeitamente Depois que eu colar as bordas Então eu vou passar uma cola forte aqui E vou prender ela na forma Vou colar certinho Pra depois eu testar o solado Valeu? Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Pronto, pessoal Um dos últimos passos que eu vou dar aqui agora É aplicar a cola na parte do cabedal Onde tinha a marca tá Do antigo solado Vamos ter que aplicar a cola aqui Pra depois fazer a colagem do solado Colou o solado Costurou Já era Lembre-se que o solado Ó Ele tem a marcazinha Da costura Onde você vai passar toda a costura em volta Ou seja Não há outro local de costurar Tem que ser onde tem essa marcazinha de costura Essa cavazinha nas laterais Então você não vai ver a cava aqui Vou costurar em outro lugar Tem que costurar onde tá as cavas Beleza? Então a gente vai colar ele Vamos costurar Dar uma hidratada nesse couro Pra já mandar a chuteira do cliente hidratadazinha Pra não correr o risco de ressecar com pouco tempo Então aí só precisa Agora o cliente manter ela sempre hidratada Quando precisar Assim que lavar Bota pra secar Dá uma hidratada sempre Que aí ele vai manter essa chuteira aqui Conservada por muito, muito tempo Tá bom? Essa aqui é uma chuteira boa Morelha Morelha toda em couro E se conservar Essa chuteira dura muito, muito tempo Beleza, pessoal? Lembrando que essa chuteira aqui Veio lá de De São Paulo E a gente vai reformar ela Assim que terminar de colocar o solado Eu vou enviar de volta pro meu cliente Tá bom? É muito fácil Você pode fazer isso de qualquer lugar do Brasil Não tem problema nenhum Só você me chamar aí no WhatsApp Da sapataria Que geralmente você vai encontrar lá no meu Instagram Arroba sapataria sergipana Você vai encontrar o nosso WhatsApp de serviço Aqui também geralmente eu deixo na Aí nos primeiros comentários fixados Ou na descrição do vídeo Eu deixo o meu WhatsApp Pra que vocês possam entrar em contato comigo Tá bom? Mas o mais seguro mesmo Que você vai encontrar É no meu Instagram Valeu? Então é isso aí Vou só esperar secar um pouquinho Que eu vou colocar o solado e costurar E vocês vão acompanhar tudo Beleza? Vamos lá E vocês vão acompanhar tudo Legenda Adriana Zanotto 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 Fala pessoal, é isso aí, terminamos aqui o serviço, já concluímos aquilo que falamos que iríamos fazer, a troca do solado dessa chuteira. Confere como é que ficou pessoal, muito bem posturado, muito bem feito, solado, solado muito bem trabalhado, todo colado e posturado. Eu vou mostrar para vocês, primeiro nós colamos essa aba, é muito importante que vocês colhem essa aba, primeiro, essa aba que descolou, ela deve ser colada. E aí você faz o lixamento depois, claro, e cola a sola nova, tá bom? Bom, vocês viram aí passo a passo como eu fiz, então eu tenho certeza que vocês não vão ter dúvida de fazer também aí na sua sapataria, na sua casa, onde você precisar desse serviço, tá bom? Então, se vocês gostaram, é claro, sempre deixe o seu like, sempre possa deixar o seu like, se inscrever no canal e o seu comentário aqui abaixo é muito importante para nos incentivar a mais informações para as pessoas, tá bom? Então, é isso aí, um grande abraço e até a nossa próxima dica, tchau!